É o bicho, bairro o JWJ da Inestam É isso aí que ela tá querendo, é isso aí que ela tá querendo Os caras tá conseguindo fazer Aí tu teve que chegar aí pra lançar a putaria pra elas Pra elas mexer a bunda até o chão Respeita, pô Joga xereca pro taque pariu Vem patricinha de Beverly Hills Sei que você é a Maria, fuziou Vou botar com força, tua casa caiu Quero bater naquela bunda que ninguém ainda bateu Quero lamber aquele peito que ninguém ainda lambeu Ih, ih, fodeu, seu cabaço que m'atira sou eu Vai sento, vai senta, vai senta, vai sentando Deixa os peitos balançando, vai senta, vai senta Mas elas gostam de piroca, de botada com preço Eu tô tomatoma, 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 tomatoma Toma, 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 toma na buzeta Esse é o PH Shake, o Aestro do momento Paro de beber, paro de ir pra baile Largo tudo isso, paro com as sacanas Mas sem ficar me iludindo eu vou te dar o papo agora Eu vou pra Inestã, sarra nas mulher gostosa Eu vou pra Inestã, sarra nas mulher gostosa É mequetrefe, que as pirãs branquinhas, do cabelo liso É mequetrefe, que as pirãs branquinhas, do cabelo liso Eu te comendo o beco, eu acho chana Vamos piá lá pro meu aconchego Eu te comendo o beco, eu acho chana Vamos piá lá pro meu aconchego Vai na vinha quicando safada Oi, vai na vinha sentando safada Ela aqui que sai e ganha Mequetrefe, mequetrefe Mequetrefe, mequetrefe Mequetrefe, mequetrefe Mequetrefe, mequetrefe Na buceta das pirãs Na litana na minha cara Me esculacha na vara WJ da Inestã Vai maltratar sua safada Quanto mais você me bota Mais eu fico impressionada Foge, foge Foge, foge, foge Foge, foge Vou encaixar na bucetinha Na tua piroca forte Foge, foge Foge, foge, foge Foge Sou DJ WJP Trope, trope, trope Do Cordeaux Do Cordeaux Do Cordeaux Do Cordeaux Do Cordeaux Do Cordeaux